Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Artrite Rematóide, muito além das juntas. O vídeo de hoje é falando sobre a hemostasia, isso mesmo, hemostasia. Já ouviu falar? Não? Então assiste o vídeo até o final para você saber tudinho a respeito da hemostasia, tá bom? E eu sou a Renata e espero muito que vocês gostem do vídeo, já deixa aquele like, se inscreva aqui no Artrite, não se esqueça de compartilhar aí nas suas redes sociais, tá bom? Fica à vontade, comenta bastante, para me dar aquela força aqui no canal, tá? E espero que todos vocês estejam super bem, com a graça de Deus, tá bom? Lembrando que também tem as redes sociais do Artrite, principalmente o grupo do WhatsApp, onde todo mundo pede para mim, Renata, me coloca no grupo. É só clicar aqui na descrição do vídeo que vai estar o link de convite, onde você entra aí automaticamente, tá bom? Gente, a hemostase, ela corresponde a uma série de processos que acontecem dentro dos nossos vasos sanguíneos, que tem o objetivo de poder manter o sangue fluindo e sem que haja aí a formação de coágulos ou até mesmo hemorragia. Então, didaticamente, a hemostase, ela acontece em três etapas, que acontece de uma forma rápida e coordenada e envolve principalmente plaquetas e proteínas responsáveis pela nossa coagulação e a frinilose também, tá bom? A hemostase, gente, ela acontece didaticamente em três etapas, como eu falei, que são dependentes e ocorrem de forma simultânea. A hemostase primária, ela tem início a partir do momento que ocorre lesão no vaso sanguíneo. Como resposta a essa lesão, ela acontece a vasoconstrição do vaso lesionado, que é o objetivo de diminuir o fluxo sanguíneo local e assim evitar a hemorragia ou a trombose. Ao mesmo tempo em que as plaquetas são ativadas e aderem ao endotélio dos vasos, por meio do fator de Von Wilbrandt, em seguida, essas plaquetas alteram o seu formato para que possa liberar, sim, o conteúdo do plasma que tem como função, recrutar mais plaquetas para o local dessa lesão e passam a aderir umas e a outras, formando, assim, o tampão plaquetário primário que possui o efeito temporário, tá bom? E também tem a hemostase secundária. Ao mesmo tempo que ocorre a hemostase primária, a cascata de coagulação é ativada, fazendo com que as proteínas responsáveis pela nossa coagulação sejam ativadas. Como resultado da cascata de coagulação, a formação de fibrina, que tem como função reforçar o tampão plaquetário primário, tornando-os mais estável também, tá? Então, os fatores da coagulação são proteínas que circulam no nosso sangue em sua forma inativa, mas são ativadas de acordo com as necessidades do organismo e possuem como objetivo final a transformação do fibrinogênio em fibrina, que é essencial para o nosso processo de estancamento do sangue, tá? Também tem a fibrinolise, que é a terceira etapa da hemostase e consiste no processo de destruição do nosso tampão hemostático, de uma forma gradual, gente, para poder restaurar o fluxo sanguíneo normal. Então, esse processo, ele é imediato pela plasmina, que é uma proteína proveniente do plasminogênio e que tem como função desgradar a fibrina, tá bom? Como identificar, então, essas alterações da hemostase? As alterações da hemostase, ela pode ser detectada por meio de exame de sangue específico, como, por exemplo, tempo de sangramento. Esse exame, ele consiste em verificar o tempo em que ocorre a hemostase, porque pode ser feito por meio de um pequeno furo na orelha, por exemplo. Então, por meio do resultado do tempo de sangramento, é possível avaliar a hemostase primária, ou seja, as plaquetas possuem uma função adequada. Apesar de ser um teste muito utilizado aí, essa técnica pode causar um desconforto, principalmente em crianças, já que é necessário fazer um pequeno furo na orelha e possuir uma correlação baixa com a tendência de hemorragia da pessoa. Tem o teste de agregação plaquetária. Por esse exame, é possível verificar a capacidade de agregação das plaquetas, sendo também útil como forma de avaliar a hemostase primária. Então, essas plaquetas da pessoa são expostas a diversas substâncias que são capazes de poder induzir a coagulação e o resultado pode ser observado em um equipamento que mede o grau de agregação dessas plaquetas. Também tem o tempo de protobina, que esse exame vai avaliar a capacidade do sangue de coagular a partir da estimulação de uma das vias das cascatas de coagulação. Essa via, ela é instrisseca. Então, assim ela verifica o quanto tempo o sangue leva para gerar o tampão hemostático secundário também. Também tem o tempo de tromboplastina parcial ativado. Esse exame pode avaliar a hemostase secundária, no entanto, vai verificar também o funcionamento dos fatores de coagulação presentes aí na sua via intrisseca da cascata de coagulação. Tem a dosagem de fibrinogênio, que esse teste é feito com o objetivo de poder verificar se há quantidade suficiente de fibrinogênio que possa ser utilizado para poder gerar fibrina, tá? Além destes testes, o médico pode recomendar outros, como a dosagem dos fatores de coagulação, por exemplo, para que possa saber se há alguma deficiência de algum fator de coagulação que possa interferir no processo de hemostase. É bem complicado, mas eu tenho certeza que muita gente que passa por esse tipo de procedimento deve ficar confusa. E eu espero muito que esse vídeo tenha ajudado e tirado alguma dúvida, tá bom? Comente aqui embaixo, você já ouviu falar aí da hemostase, todas essas palavras difíceis, as coisas confusas aí. E para quem tem, eu tenho certeza que entendeu tudinho, né? Sacou tudo, né, gente? Obrigada, gente, por estar sempre assistindo o vídeo até o final. Obrigado pelo seu like. Obrigado por se inscrever. E também por estar aí me dando uma força, fazendo divulgação do canal, com compartilhamento nas suas redes sociais, com o seu comentário, com o seu like. Porque é isso que ajuda muito aí para que o YouTube veja que é um canal que tem pessoas que gostam do conteúdo. Tá bom, gente? E vamos ver se tem mais comentário para me ler. Por isso que é importante você comentar bastante, tá? Deixa eu ver se tem comentário. Porque se tiver comentário, eu vou ler todos. Tá bom, gente? Então, comenta bastante. Porque se não tiver comentário, eu já vou dar tchau para vocês, né? Deixa eu dar uma olhada aqui, se tem comentário. Vamos ver, vamos ver. Se tem comentário novo. Eu acho que não tem, hein, gente? Eu acho que acabou os comentários, hein? Vamos comentar bastante. Acabou os comentários. Infelizmente, acabou os comentários. Mas eu espero vocês no próximo Artrite Gematóide e Muita Lenda Juntas. Fiquem com Deus. Um grande beijo. Que Deus abençoe a sua vida, a sua casa. Com muita luz, com muita paz. E até o próximo. Artrite Gematóide e Muita Lenda Juntas. Tchau, tchau, gente! Tchau, 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 tchau.